Pum 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 Não há quem possa nessa vida me provar São tantas teorias sobre a tal evolução O criador dos céus, a terra e do mar Deixou sua marca em tudo aquilo que criou Olhe ao seu redor E contempla a criação Foi nosso Deus que tudo ordenou e se fez Foi nosso Deus que tudo ele criou Ele criou a quem possa me convencer Vejo as marcas em cada detalhe De um Deus que ador Com ele eu posso até atravessar o mar Parar o sol e até estar no meio dos leões Não há limites pra quem nele acreditar Pra começar é só olhar ao seu redor Olhe ao seu redor E contempla a criação Foi nosso Deus que tudo ordenou e se fez Foi nosso Deus que tudo ele criou Com ele criou a quem possa me convencer Vejo as marcas em cada detalhe De um Deus que ador Parar o sol Parar o sol Parar o sol Olhe ao seu redor Olhe ao seu redor E contempla a criação Foi nosso Deus que tudo ordenou e se fez Morrer Por outro piscar Tudo ele criou Não há quem possa me convencer Vejo as marcas em cada detalhe De um Deus que ador Parar o sol Parar o sol Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom